Senhoras e senhores, produto novo, vou demonstrar pra vocês aqui esses novos óculos da HB. Esse modelo aqui, o Spin, olha que legal, olha que capricho, caixinha grandinha, todas as narigueiras, passou a nareba aqui, e uma ferramentinha pra te auxiliar na troca da lente, tá? Uma ferramentinha, eu não vou fazer essa troca da lente aqui em vídeo porque, pô, não tem erro, né? É muito fácil, mas ó, aqui ó, óculos na caixinha, no estojo, no caso desse óculos aqui, nesse modelo, tá vindo com uma lente transparente e, pô, um óculos legal pra ciclismo, que é o HB Spin, produto nacional, desenvolvido na Austrália, a HB é uma marca australiana, né? Mas produzido aqui no Brasil, olha só, óculos que fecha bem, óculos com uma lente cristal, né? Uma lente cristal em policarbonato, tá combinado, e essa armação aqui, que vocês estão vendo que tem a etiqueta do preço aqui, né? Mas essa armação aqui é uma armação em Politec, um material aí bem leve, falando em leveza, o óculos pesa apenas 40 e poucos gramas, e ele tem várias ventilações aqui, né? Tem essas entradas de ar para evitar o anti-embaçamento. E falando em embaçamento, ele acompanha também, aqui, exclusivamente, né, nos óculos da Spin, um spray, um spray não, um produto aqui anti-embaçante. Então você vai passar aqui no óculos pra reduzir, né, a ocorrência de embaçamento, óculos bonito, óculos legal. Lembrando que vem com essa lente transparente e com uma ferramentinha que vai te auxiliar nessa troca. Tá combinado? Isso aqui você encontra aqui na Jamer Bikes, tá bom?